Olá, eu sou a Cris Polly. Oi, eu sou a Luciana Polly, tutora do método Cris Polly. E a gente está fazendo aqui um programa diferente dessa vez. Então, vocês já viram vários vídeos com muitas dicas, com temas específicos, que minha mãe falou bastante sobre cada um deles. E vocês têm mandado perguntas, mesmo assim com dúvidas referentes a esses vídeos. Então, a gente fez uma seleção de perguntas que eu recebo pela plataforma da tutoria do curso do método Cris Polly. Perguntas que chegam através do YouTube e das redes sociais. E a gente vai estar tentando responder cada uma delas pra vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos! Primeira pergunta que vem bastante, a gente já falou, mas continua tendo dúvidas. Que é como lidar com irmãos gêmeos? Então, irmãos podem ser gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, mas cada um deles é uma criança. Eles têm a individualidade de cada um deles que precisa ser respeitada. Eles podem ser parecidos, podem ser muito semelhantes na forma de ser, muito amigos, muito grudados um com o outro, muito parecidos fisicamente também. Mas você tem que lembrar, mamãe e papai, que eles são, cada um deles é um indivíduo, diferente do outro. Volto a falar, pode ser muito parecido, mas ele tem as suas individualidades. Eles têm as suas habilidades, os seus talentos, os seus gostos. E vocês têm o desafio, né? Têm a obrigação de descobrir cada um deles as diferenças que eles têm, tá? E ajudá-los a desenvolver todas essas habilidades, esses talentos que cada um deles tem. Isso é importante pra quê? Pra poder ressaltar a autoestima de cada um deles, o respeito de cada um deles pelo outro também. Isso é muito importante, né? Cada um respeitar os gostos do outro. Se um gosta de vermelho, o outro gosta de azul, não é? Porque são gêmeos que têm que ser da mesma cor. Não vista seus filhos todos iguais, tá? Dê pra cada um deles a individualidade. Eu sei que ficam bonitinhos, né? Na verdade, todos igualzinhos. Mas isso prejudica a personalidade dele, o entendimento de quem ele é, quais são as características que ele tem, do que ele gosta, o que ele quer ser e aquilo vai afetar o desenvolvimento dele. Então, isso é muito importante. Cada criança é uma criança. Evite comparações entre eles também. Ah, porque teu irmão faz tão bem tal coisa. Por que você não faz tão bem também? Ele faz bem outras coisas. O desafio é você descobrir essas individualidades, essas características únicas que eles têm e ajudar a desenvolver para que eles se sintam pessoas firmes e convictas com autoestima forte e firme. Tá? Tá bom? Entenderam. Deixa eu aproveitar a questão dos gêmeos, que eu recebi perguntas também, é da questão de colocar na escola na mesma classe. Ah, sim. É bom colocar na mesma classe ou é bom na escola cada um estar numa classe? Não. Se possível, porque nem todas as escolas têm uma classe, têm várias classes da mesma turma, né? Se possível, colocar em turmas diferentes para que cada um sobressai por si, não esteja a sombra do outro, tá? Ótimo. Claro que nem sempre isso é possível, né? Mas dentro da sua escolha das escolas é uma coisa que você pode procurar, você pode ver e você pode insistir para que mantenha eles separados. E também se os dois estão na mesma classe, acaba um meio se escondendo atrás do outro, né? Então. Tem que deixar fazerem novas amizades, não ficar só os dois juntos. Exatamente. E geralmente os gêmeos são grudadinhos, então eles ficam sozinhos e não fazem amizades com outras crianças. Então, coloque eles em turmas separadas. Mesmo que eles não queiram, né? Porque é muito provável que eles não vão querer, eles vão querer ficar juntos. Sim. Mas mesmo que eles não queiram fazer bem para os dois. Ótimo. Então, vamos lá, mais uma. Meu filho antes comia tudo, agora não quer comer nada. Por quê? Por quê? Bom, eu quero dizer que crianças passam por várias fases, em várias áreas. E comida é uma delas. Então, tem uma fase em que a criança come de tudo, tem outra fase em que a criança não gosta de alface, tem outra fase em que a criança não gosta de tomate, tem outra fase em que volta a gostar da alface. Então, são fases, né? E você tem que respeitar essas fases, mas você tem que insistir para que ele possa experimentar de tudo aquilo que você prepara e aquilo que você coloca na mesa. Uma coisa que você tem que ensinar seu filho é o seguinte, cada um tem seu gosto, né? Eu gosto de uma coisa, minha filha gosta de outra, às vezes a gente coincide, às vezes não. Mas é importante que todo mundo possa se alimentar com toda uma variedade de comida que vai fazer bem para a saúde. Então, eu sempre falhava para meus filhos e ela fala para os filhos dela, olha, experimenta, prova, come um pouquinho, mesmo que você não goste, experimenta um pouquinho porque é bom para a tua saúde. E a criança vai acostumando a experimentar. Depois de experimentar, ele pode dizer, olha, eu não gostei. E a gente precisa respeitar, porque tem coisas que a gente também não gosta, né? Não é que vai gostar de tudo. Você pode gostar de uma ampla gama de alimentos, mas tem sempre algum que você gosta mais do que você gosta menos. Daquele que você gosta mais, você come mais. Daquele que você gosta menos, você come um pouquinho menos. Mas tudo faz bem para a saúde e eles têm que acostumar que aquilo que a mamãe coloca na mesa é bom para eles, é bom para a saúde deles e eles têm que experimentar de tudo um pouquinho. Mas são fases. Então, você vai ver que quando eles entram na adolescência, na pré-adolescência, eles vão comer de tudo, né? Porque comem muito, né? Então, são fases. Você vai se acostumar com isso, tá bom? Entendido? Ótimo. Ótimo, né? Agora vamos entrar num assunto que, assim, é um pouco mais delicado, porque é uma questão mais específica, que é a questão do autismo, que a gente já falou um pouco nos vídeos do Cris Polly Responde, de crianças especiais. Mas tem muitos pais perguntando como lidar com crianças com autismo que fazem birra. Então, como toda criança é especial, ela precisa ser tratada de uma maneira diferente. Então, a birra é também uma expressão de um descontentamento que eles têm. Mas a orientação é a mesma, de você não obedecer, não fazer aquilo que a criança pede. Porque a birra, ela se repete e sem nenhum motivo também. Mas tem que ter mais cuidado com as manifestações. Por quê? Porque por causa das características dele, das dificuldades que ele tem. É sempre bom, imagino que uma criança autista está sendo acompanhada por médico, está com tratamento e está tendo toda uma orientação. Então, é bom você conversar com o médico para ver qual é a orientação que o médico dá nesse nível de autismo que seu filho tem. Porque também tem diferentes níveis de autismo, como tem diferentes níveis de síndrome de Down. Então, cada um a gente trata, a gente lida com ele de uma maneira diferente, específica, de acordo a sua necessidade, tá bom? Ok. Mais uma, que também é o que mais tem. Como ter autoridade e voz de comando com os meus filhos? Autoridade é uma coisa que Deus dá para você num pacotinho junto com o seu filho quando ele nasce, tá? Quando você recebe essa criança, que é um presente de Deus, você recebe junto com a criança um investimento de autoridade. Você é a autoridade, mamãe e papai, na vida dessa criança, que não entende nada, que não sabe de nada, que precisa aprender tudo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é você tomar consciência disso, que você é a autoridade na vida dessa criança e que você é aquele que vai orientá-lo, que é aquele que vai ensiná-lo, que é aquele que vai dizer o que está certo, o que está errado, conforme aquilo que você quer como propósito para seu filho. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que você tem que acreditar nisso, tá? O que é ter autoridade? Ter autoridade é ter o direito de você se fazer obedecer. Você tem esse direito de se fazer obedecer. É ter o poder de mandar, você ter o poder de mandar aquilo, de fazer aquilo que você entende que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito e do jeito que tem que ser feito. Essas são as características de uma autoridade. Só que essa autoridade, você não vai impor, você vai ir conquistando com atitudes com seu filho. Você vai ir falando, a criança vai ouvindo, vai prestando atenção. Você que tem que ter domínio das situações, você tem que saber aquilo que tem que acontecer, quando tem que acontecer, quando que meu bebê tem que mamar, quando que meu bebê tem que tomar banho, quando que meu filho tem que ir para a escola, quando que meu filho pode jogar bola. É você que tem que saber tudo isso. Tudo isso tem a ver com autoridade. Só que você tem que impor essa autoridade com atitudes, não pela força. Não você gritando para seu filho, olha seu pai, você tem que me dizer, cala a boca ou dá um tapa. Porque isso é autoritarismo, isso não é autoridade. E a gente não quer pais autoritários. A gente quer pais com autoridade, que exercem essa autoridade. Como que é voz de comando? Uma voz de comando é uma voz firme. Uma voz com convicção daquilo que você tem que orientar esse seu filho. É hora de tomar banho. Isso é uma voz de comando. Você pode elevar um pouco o volume, sim. Não precisa gritar, não precisa se descabelar, não precisa... Porque aí você perde o controle de toda a situação. Você precisa saber que esse é o momento em que você decidiu que seu filho tem que tomar banho e ele tem que aprender a obedecer. Porque você é a mamãe e você é o papai e você sabe o que é o melhor e qual é o melhor horário para que isso aconteça. Estou dando esse exemplo como eu posso dar qualquer outro exemplo. Isso é uma coisa de todos os dias e uma coisa que eu sei que traz bastante problema nas casas. A maneira como você coloca as coisas. É hora de fazer tal coisa. Agora é hora do computador. Agora terminou a hora do computador, é hora de fazer a lição. Agora terminou a hora de fazer a lição, é hora de tomar banho. Então você tem que determinar isso aí. Isso aí você conquista com atitudes, com firmeza, com convicção, com segurança daquilo que você está falando. E seu filho tem que aprender a obedecer. Obediência é uma coisa que é aprendida. Ninguém nasce sabendo obedecer. Não é da natureza do ser humano obedecer. Tem que aprender a obedecer. E a autoridade tem que ensinar essa criança a obedecer. Isso é aos poucos e conquistado com atitudes suas diariamente. Ótimas dicas. Para já colocar em prática, né? Então vamos lá. Mais uma. Meu filho não fica no cantinho da disciplina. O que fazer? O cantinho da disciplina é um método para você ensinar seu filho a obedecer. Obedecer as ordens que você está dando. E obedecer as regrinhas que deve ter em casa. Então você tem que ter regras. Você tem que observar o comportamento do seu filho. Se ele não obedece, você dá uma advertência. Se ele não obedece, continua sem obedecer, você coloca no cantinho da disciplina. Ele precisa ficar lá. Ele tem que ficar lá. Não existe e não fica, né? Não existe e não fica. Claro que a criança não quer ficar lá. A maioria das crianças não quer ficar lá. Mas ele tem que ficar lá. Se ele sai, você tem que colocar ele de novo. Tantas vezes quanto seja necessário. E começar a contar o tempo que ele vai ficar ali. Que é um minuto por ano de idade. Gente, tudo isso está super explicado. Super detalhado. No curso, com detalhes no curso online. Mas eu estou fazendo uma revisão só para você lembrar. Ele tem que ficar lá. Você pode até segurar ele para que ele fique lá. Se ele chorar, se ele gritar, se ele chamar você. Não importa. Enquanto ele fique lá, tá? Eu não estou falando que ele vai ficar quietinho, sem chorar. Ele pode chorar, ele pode gritar, ele pode chamar você. Mas ele tem que ficar lá. Não existe, como a Lu falou. Não existe se não quer ficar lá. Ele tem que ficar lá. E você vai colocar ele tantas vezes quanto seja necessário. Até que ele entenda. Ele tem que entender que ele tem que ficar lá. Um, dois, três, quatro minutinhos. Que é o necessário. Um minuto por ano de idade. Para que ele possa raciocinar e aprender a regrinha que ele está desobedecendo. Tudo bem? Se tiver mais dúvidas, volta lá para o curso. Dá uma revisada e você vai ver muitas mais explicações sobre isso. Ótimo. Vamos lá. Com que idade a criança deve começar a dormir no próprio quarto? Desde o momento que chega da maternidade. A criança não tem por que dormir no quarto dos pais. Claro que os primeiros dias, né? Porque ele está aprendendo a mamar e você tem que acordar durante a noite. Várias vezes. Muitas vezes ele dorme no seu bercinho. Ou no carrinho mesmo. No quarto dos pais, ao lado da cama. Mas uma vez que passou essas duas ou três primeiras semanas. Ou o primeiro mês, vamos dizer. A criança tem que ir para seu quarto. Se você tiver um quarto disponível. Logicamente, né? Então, ele não tem por que dormir com os pais. Não tem. Criança não nasce querendo dormir com os pais. São os pais que colocam a criança para dormir com eles. E depois tem o grande problema de que eles não querem sair de lá. Aliás, eles querem tirar os filhos de lá e não conseguem porque a criança não quer sair de lá. E aí sim que faz biga, que faz manha, que chora, que não deixa os pais dormirem e tudo mais. Então, assim que você puder passar esses primeiros dias depois que o bebê nasceu, já coloca ele no quartinho, ele vai acostumar. Geralmente, o quartinho está decorado, está com bichinhos, está com coisas apropriadas para a idade dele. E ele vai acostumar e ele vai gostar. Ele vai gostar do seu espaço. Porque esse espaço é dele. Tá bom? Então, não coloque seu filho para dormir com você. Nem na cama, nem no berço do lado, nem no colchãozinho do lado. Tá bom? Ele precisa de um espaço dele. Sempre que for possível. Logicamente que você tiver espaço para ter o quartinho dele. Tudo bem? Ótimo. Mais uma, voltando de novo na questão do autismo. Como aplicar o cantinho da disciplina em crianças com autismo, síndrome de Down? Então... A mesma forma, a mesma método? Então, eu tenho experiência com crianças com síndrome de Down e o cantinho da disciplina é aplicado da mesma forma. A criança com síndrome de Down, ela entende e ela entende que tem que ficar sentadinha lá e ela entende que tem que obedecer as regras. Dá super certo. Com crianças autistas, tem que tomar um pouco mais de cuidado pelas relações que eles têm, pelas emoções aí que eles possam manifestar. Mas, entende você sempre ensinar regrinhas, porque eles precisam aprender regrinhas também. Também, volto a falar, tem diferentes níveis também de autismo. Então, depende do nível de cada um deles que você vai poder aplicar. Mas, a orientação é que não é um método agressivo, não é nada que você vai estar violentando a criança. É um método para você ensinar a obedecer e as crianças autistas têm que ter essa orientação também. Tá bom? Ótimo. Mais uma. Como lidar com ciúmes entre irmãos? Bom, os ciúmes entre irmãos são muito comuns, digamos. É normal que tem uma criança que durante dois ou três anos ele é o rei da casa e, de repente, nasce alguém que vem ocupar o espaço, que vem tirar a atenção do papai e da mamãe, principalmente da mamãe. Então, o método importante para você poder lidar com esses ciúmes que naturalmente surgem, mas que com o tempo, se você tomar a atitude certa, vai passar, é você aproximar esses irmãos, fazer o mais velho participar das atividades do mais novo, fazer o mais novo também compartilhar brincadeiras com o mais velho. As brincadeiras são muito importantes, né, Lu? Por quê? Porque você pode ter brincadeiras para conciliar as duas idades, mesmo que tenham três ou quatro anos de diferença, né? Eu vejo, por exemplo, teus filhos que têm quatro anos de diferença, mas eles brincam juntos. Então, tem brincadeiras que são de um, que é o mais velho, tem outras brincadeiras que são apropriadas para o outro, que é o mais novo, mas tem momentos em que eles brincam juntos. Então, tem momentos em que eles têm que aprender a estar juntos, aprender a dividir a atenção da mamãe e do papai também junto com eles. Tem momentos em que são brincadeiras em família, então isso faz com que eles deixem de lado esses ciúmes e aprendam a compartilhar o tempo com a família e com os irmãos, tá bom? Muito bom. Vamos para a última, então? A última. Desse daqui. Como montar uma rotina? Bom, uma rotina é fácil de montar porque é para montar com as atividades que você tem durante o dia com a sua família. Então, eu aconselho escrever isso. Eu sei que você pode dizer para mim, ah, não, eu me lembro assim das coisas que eu tenho que fazer. Mas escrevendo isso numa cartolina, você pode lembrar dos horários que você colocou para fazer cada atividade e mostrar para seu filho também que é hora de fazer tal coisa. As crianças acostumam muito bem com a rotina e elas gostam de ver que agora é hora, mesmo que elas não saibam ler, mesmo que elas não conheçam os números, que agora é hora de brincar, agora é hora de tomar banho, agora é hora de assistir televisão, agora é hora de dormir, né? Agora é hora de jantar. Então, pegue uma cartolina, coloque os horários em que você tem as diferentes atividades, coloque as atividades do lado e cole na parede, na cozinha, na sala de jantar, na copa aí, ou num lugar que seja visível para todo mundo e mostre para seus filhos qual é o horário de fazer tal coisa e você vai ver que isso vai dar muito certo, porque as crianças vão se acostumar muito rápido com a rotina e vai ajudar eles e vai ajudar você também a lembrar. É ótimo a rotina, ajuda todo mundo em casa. Ajuda todo mundo mesmo. Então, acho que é isso. Então é isso. Por enquanto é só isso. Espero ter esclarecido bastantes coisas. E se não, voltem lá no curso online que está tudo bem explicadinho com todos os detalhes, tá bom? Beijão pra vocês. Obrigada, um beijo. Até.